Olá, boa tarde. O Direto da Redação está no ar agora uma hora e mais 13 minutos. O Direto da Redação começa com informações do final da greve dos bancários. Em Rio Claro, muito movimento hoje na região central com a reabertura dos bancos. A repórter Karina Rossi tem mais informações. É isso mesmo, após 23 dias, a greve dos bancários termina. Aqui na cidade de Rio Claro não é diferente. E para falarmos sobre isso, eu converso com a Silvana Anaruma, que é diretora do Sindicato dos Bancários de Rio Claro. Silvana, como é que se deu a Assembleia de hoje e decidiram, então, por sair da greve? Então, nós marcamos a Assembleia para hoje, às 9 da manhã, no sentido de já conhecer o resultado das Assembleias dos Maiores Centros do país. Como foi aprovado, basicamente, no país inteiro, então nós fizemos uma Assembleia, os empregados aceitaram a proposta e já retornaram ao trabalho. E qual foi a proposta? O que foi aceito para ter voltado, então, da greve? Então, a proposta foi de 8% de aumento nos salários, mais 8,5% de aumento nos pisos salariais. O piso salarial do bancário estava girando por volta de R$ 1.500,00. Esse piso vai ter 8,5% de aumento. Teve também a compensação da greve, que se dará de uma hora extra por dia até o dia 15 de dezembro. A PLR, que é a participação nos lucros e resultados dos bancos, aumentou a parte fixa em 10%. E aqui na Caixa, a gente também vai ter, nas agências que tiverem até 15 empregados, não vai poder compensar horas, porque as agências já não têm empregados suficientes. As pessoas fazem hora extra por falta de empregados. Então, quando saem para compensar essas horas extras, acaba gerando mais hora extra para quem fica na agência. Então, isso também foi uma conquista. Perto do que estava no início da negociação, que os banqueiros falaram que não iam dar aumento real nenhum, nós conseguimos um aumento real de 1,82%, o que quebrou a intransigência do banqueiro. E como é que fica agora a situação dos bancários, da categoria? Quais as expectativas daqui para frente? A gente pede que a população que nos apoiou durante a greve, agora entenda que os bancos vão estar super lotados. Então, o que não for essencial, deixe para a próxima semana, no sentido de não vir ao banco essa semana, para que os bancários possam colocar em dia só o atendimento que é essencial, que é urgentíssimo. Confira agora as vagas de emprego oferecidas nesta segunda-feira pelo Partido de Rio Claro. Advogado, auxiliar de faturamento, gerente comercial, motorista, carreteiro, operador de cobrança, recepcionista e vigia. Os interessados devem procurar o Pate, que fica na Avenida 3, número 536, no centro. É preciso levar os documentos pessoais e a carteira de trabalho. E neste final de semana, foi comemorado o Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil. Por isso, muitas atividades marcaram o sábado. Em Rio Claro, dezenas de crianças que fazem parte do projeto Claretiano no Terra Nova, foram participar de uma festa no Colégio Claretiano. Além de atividades programadas especialmente para elas, as crianças ainda tiveram um café da manhã especial. E na paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, aqui de Rio Claro, muito trabalho para os voluntários que prepararam o bolo da Padroeira do Brasil. Foram ocupadas três salas dentro do Salão Paroquial. O bolo, mais uma vez, foi confeccionado pelos voluntários para seguir a tradição das pessoas levarem para casa o bolo abençoado. Durante todo o sábado, as pessoas participaram das celebrações e levaram, então, o bolo para casa. E Santa Gertrudes sediou o encontro regional do grupo Amor Exigente. Veja como foi. Bom, minha estrada foi quando o meu filho pediu ajuda, porque ele estava usando drogas. Aí eu conheci uma amiga que estava frequentando o Amor Exigente, aí eu comecei a frequentar. Aí, na mudança, ele... Eu e ele, né? Hoje ele não usa mais, mas eu continuo para poder ajudar as mães que precisam. Sinceramente, eu não sei por que eu estou aqui. Eu vim para ver para que eu estou aqui, para descobrir o porquê que estou aqui. E foi lá que eu descobri o para quê, completamente, para ajudar o próximo. E o sofrimento dos meus filhos foi esse 28 anos de casamento meu, porque ele era violento. Era uma pessoa maravilhosa, sóbrio, com tudo de bom, aquele príncipe que virava sapo todo dia. Então, o sofrimento dos meus filhos foi esse, e o meu também. Mas o Amor Exigente me deixou, assim, completamente plena de vida, de alegria. Programa que já existe há 29 anos, o Amor Exigente vem transformando vidas de famílias em todo o Brasil e também no mundo. Em um encontro realizado na cidade de Santa Getrudes, mais de 10 municípios se reuniram para discutir os vícios. Amor Exigente, quando eu fundei o movimento, a ideia foi para ajudar os pais, mamãe e papai, entender um pouco os seus filhos. É um programa que atende a três níveis de prevenção. A prevenção primária ou universal, que é aquela que quer chegar na vida da família antes da droga. A prevenção secundária, onde nós atuamos em situações de alto risco, e como, por exemplo, que tipo de alto risco? Com o filho do dependente químico, com o irmão do dependente, com a criança que está indo mal na escola, que vive na rua. situações de risco, nós chegamos também para apoiar a família e ajudar a reverter esse programa, esse processo. Começou aqui no Brasil com 12 princípios básicos, 12 princípios éticos e permanece até hoje assim e não há por que mudar. Nós trabalhamos esses princípios que são mudanças comportamentais nas pessoas, auxiliados por uma espiritualidade pluralista, ou seja, nós não temos nenhuma religião, nós abraçamos a todas as religiões e para a responsabilidade social, quer dizer, eu tenho que estar no contexto da sociedade agindo como uma pessoa responsável por essa sociedade. Na cidade de Santa Getrudes, o programa existe há quatro anos e já ajudou diversas famílias que precisavam de apoio. E para a fundadora do Amor Exigente no município, agir direto com os jovens colabora ainda mais para eficácia do resultado. Eu sou diretora de uma escola estadual, Escola Pedro Rafael da Rocha, que fica aqui na cidade de Santa Getrudes. E a minha escola atende alunos de ensino médio. Nós atendemos atualmente 980 alunos de ensino médio na faixa de 15 a 17 anos. E a necessidade veio justamente dessa faixa etária, onde aparece muitas vezes a maioria desses problemas com o uso de droga e álcool. E a necessidade veio de uma solicitação de uma mãe em desespero de constatar que o filho estava usando droga, aonde buscar ajuda. Ora, nós ficamos muito contentes quando o Amor Exigente escolheu Santa Getrudes para ser sede de mais esse encontro. É evidente que muita gente da região, as pessoas da cidade participando com a gente para a gente levar essa mensagem, o pessoal do Amor Exigente passando essa mensagem, essa orientação, esse ponto de apoio, esse abraço, esse acolhimento tão necessário nos dias de hoje. E são mesmo os voluntários um dos responsáveis por dar vida ao programa Amor Exigente. No Brasil, são mais de 100 mil atendimentos mensais realizados por aproximadamente 11 mil pessoas que doam o seu tempo para ajudar o próximo em 641 grupos, atuantes em todo o país. E é com o apoio deles que o futuro reserva ainda mais ações para quem necessitar de ajuda. A linha de princípios será sempre a mesma. O que surge é o seguinte, nós começamos só trabalhando com famílias que tinham dependência química, hoje não mais, hoje nós trabalhamos com famílias que têm dependência química e outros tipos de compulsão, jogo, compras. Nós trabalhamos também mais diretamente com as escolas, um programa que vai fazer com que a pessoa de amanhã já tenha o espírito completo dentro de Amor Exigente. Eu nunca imaginava que o Amor Exigente ia crescer. E depois de um final de semana de muito calor e sol, uma área de instabilidade volta a atuar na região. Ela deve chegar no estado de São Paulo na tarde de hoje. Mas as temperaturas continuam altas. Hoje, a mínima atingiu os 20 graus em Rio Claro e a máxima fica nos 30. Em Piracicaba, mais calor, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Araras, a mínima hoje foi de 20 e a máxima atinge os 29 graus. Amanhã, terça-feira, essa frente fria avança e pode chover na região. O Direto da Redação faz um rápido intervalo e volta já com as notícias de esporte.